Muito bem, vamos trazer as informações na área da segurança pública desta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Lembrando que você também pode acompanhar pelo canal do YouTube, lá no Márcio Giroá, você pode fazer a sua inscrição, pode deixar seu sinal de like e também pode acionar o sininho, pode compartilhar, fique bem à vontade, tá bom? Nosso plantão policial também no canal do YouTube, no Márcio Giroá. As informações do plantão de hoje, as informações da área da segurança pública, que você confere agora sobre um capotamento de uma giroense que acabou então capotando o veículo na noite de ontem. Também recuperação por parte da Brigada Militar de um veículo que havia sido furtado aqui no município de Giroá, Também a Brigada Militar prendeu armas após postagem de adolescente em rede social enrolador nas missões. O acidente envolvendo moto e carreta deixou uma vítima fatal em Boa Vista do Buricá. E também a Delegacia de Polícia de 13 de Maio cumpriu mandados em conjunto com policiais de Santo Augusto. Então essas informações você confere a partir de agora no nosso plantão policial. Olha só um capotamento. Então uma giroense acabou capotando o veículo na noite desta quarta-feira. O fato aconteceu em torno das 23 horas e 30 minutos. Onde uma giroense estava conduzindo o seu veículo, um Renault Duster, na Rua Guarani, no sentido bairro centro, direção então leste ao oeste, na Rua Guarani. É momento em que a condutora, ao passar, tem um quebra-mola. E esse quebra-mola acabou passando pelo quebra-mola e perdendo o controle do veículo. Atingindo então uma mureta que separa a rua que tem um desnível, ocasionando o capotamento do veículo. O pessoal fica então mais ou menos, bem quase que em frente ali onde tem a residência do Josemir Silva. Então nessa Rua Guarani ela tem um desnível. Então na parte de cima, acho que em torno de, não sei se chega a dar um metro, acho que mais ou menos um metro de desnível entre uma rua e outra. Tem uma mureta. Então a condutora, quando estava vindo no sentido então bairro centro ou leste ao oeste, o pessoal pode entender então direção ali da área verde até ao sede espiral. Nesse sentido onde, na esquina do sede espiral tem o bairro do Ageu ali, não, esquina do Godói. Então nesse sentido, estava vindo lá então da Hortêncio, ou da Hortêncio em direção a Seger, o pessoal pode entender. Ao ultrapassar então ali o quebra-mola, acabou perdendo o controle, atingiu a mureta. E que separe-se desse desnível, ocasionando o capotamento do veículo que caiu na parte de baixo, capotado com as rodas para cima. A brigada militar e o corpo de bombeiros de Giroá atenderam a ocorrência. Inclusive quando a ambulância dos bombeiros chegaram, encontraram já então a motorista, a mulher, fora do veículo. Ela estava sentada em uma cadeira, aquelas cadeiras dobráveis. Então a vítima, ela foi, após conversar então aí com os bombeiros, ela foi conduzida ao Hospital São José para realizações de exames. Então os danos, conforme o pessoal consegue verificar pelas imagens, foram de grande monta aí no veículo. E a motorista, ela teve as correções em um dos dedos da mão, né? Então tá aí, fato ocorreu ontem à noite aqui na rua Guarani, em torno de 23 horas e 30 minutos, né? O pessoal que mora na Redondezas, escutou então o barulho das sirenes, da ambulância, do corpo de bombeiros, quando foi atender esta ocorrência, esse fato tão acontecido ontem à noite aqui em Giroá. Vamos trazendo mais informações, o nosso plantão policial desta quinta-feira, dia 13 de abril. Olha só, recuperação de veículo furtado então aqui no município de Giroá, né? Aconteceu ontem, a brigada militar de Giroá então recebeu uma ligação pelo número de emergência, informando que havia um veículo Gol, de cor verde, abandonado há mais de dois dias próximo a uma escola do município. A guarnição então, o policial foi até o local e constatou então a veracidade da informação. O automóvel estava estacionado em via pública e ao ser consultada a situação do veículo, o qual tratava-se então de um veículo furtado. Estava com as portas destrancadas e não havia ninguém no interior do automóvel. O veículo foi recolhido e apresentado na delegacia de polícia de Giroá para a confecção então do registro. Então está aí um Gol, modelo antigo, né? Para o pessoal poder entender então, o pessoal que está vivendo a live consegue ver as imagens, mas o pessoal que está escutando apenas pelo dial, é um Gol então de cor verde, verde clara, um modelo antigo que foi então localizado, foi recuperado esse veículo que estava furtado. Olha só, a Brigada Militar aprende armas após postagem de adolescente em rede social, em rolador, nas missões. Ontem à tarde, após informações da sessão de inteligência da Operação Agro Horus, de que um adolescente havia postado fotos na rede social, no Facebook, portando arma de fogo. Então a equipe se deslocou o endereço no rolador e fez então contato com seu pai. Foi relatado sobre a postagem do filho. O homem então informou que havia três armas de fogo no interior da sua residência e munições, indicando o local e entregando-as. O menor relatou que postou as fotos devido a ameaças recebidas via Instagram de um indivíduo que não lembra o nome e que a arma de fogo usada nas fotos é um revólver de um amigo. As armas de fogo entregues não possuem registros e alguns cartuchos são de origem argentina. O menor de idade e seu pai foram encaminhados a laudo médico e, posterior, então, à Delegacia de Polícia Civil de São Lisgonzaga, onde foi efetuado o registro. Então, na ocorrência, foram apreendidos, conforme o pessoal está verificando pela live, uma espingarda sem marcas, sem numeração, calibre .20, Uma espingarda marca Rossi, calibre .28 Uma espingarda marca CBC, calibre .28 Material de recarga de cartuchos, né, polva, chumbo, espoleta, calibradores e socadores Uma cartucheira e 144 cartuchos calibre .32, .20, .28, .36 e .12 Sendo 71 deflagrados e 73 intactos Acidente envolvendo moto e carreta deixa uma vítima fatal na RS-210 em Boa Vista do Buricá. Tão um trágico acidente de trânsito por volta das 18 horas de ontem vitimou um homem na RS-210, localidade de Vista Alta, no município de Boa Vista do Buricá. O acidente ocorreu próximo ao entroncamento com a estrada de chão batido, que dá acesso ao município de Nova Candelária. Envolvendo uma motocicleta de São Martinho e uma carreta de Santa Rosa, carregada com espigas de milho Após a colisão, envolvendo os dois veículos, a carreta tombou em cima da motocicleta O condutor da moto, 36 anos, morador de São Martinho, morreu no local Não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta Então tá aí, acidente Envolvendo então moto e carreta deixou uma vítima fatal na RS-210 em Boa Vista do Buricá. A delegacia de polícia de 3 de maio cumpre mandados em conjunto com policiais de Santo Augusto A operação policial então foi deflagrada em 3 de maio no início da manhã de ontem Em cumprimento de mandado de busca em dois locais, no bairro Santa Rita e também na localidade de Poço Traíra A ação policial faz parte de uma investigação de tráfico de drogas da delegacia de polícia de Santo Augusto Os policiais civis e militares daquela cidade contaram com o apoio do setor de investigação da delegacia de polícia de 3 de maio Foram apreendidos 18 bustos de cocaína, balança de precisão, três armas, munição e um celular Um homem de 40 anos foi preso em flagrante e encaminhado para o presídio de Santa Rosa Então foram essas as informações na área da segurança pública no nosso plantão policial Você confere também, você que chegou agora pode conferir logo mais no canal do Youtube Lá no Márcio Giluá Lá no Márcio Giluá